Cicrede firma contrato com a Federação e será um patrocinador do Rondoniense 2023. O Cicrede é mais uma grande marca que abrilhanta o Campeonato Rondoniense desde 2022, uma parceria de grande sucesso. É a terceira vez que nós fazemos essa parceria, o Cicrede sempre esteve presente. E nós temos levado nos campos, nos próprios presidentes de clubes, essa parceria que é muito importante. O fim de semana foi de festa para o futebol de Rondoniense. O município de Cacoal recebeu dois grandes eventos que marcaram o início das atividades oficiais da temporada 2023 da Federação de Futebol do Estado de Rondoniense. Na manhã de sábado, clubes, escolinhas, ligas e convidados participaram do Seminário do Futebol de Base, abordando temas como calendário, forma de disputa e outros temas. À noite, a festa ficou ainda maior. No espaço de eventos do Hotel Catuaí, clubes, ligas e patrocinadores do Rondoniense participaram do lançamento do Rondoniense 2023. Vamos continuar esse trabalho, essa parceria, para levar para todos os campos do Estado de Rondoniense, Cicrede, Federação de Futebol do Estado de Rondoniense. É melhor para todo mundo, melhor para o futebol de Rondoniense, melhor para as crianças de Rondoniense, para todos os projetos sociais que nós fazemos no Estado de Rondoniense. Nós precisamos de um Cicrede. O esporte, ele traz transformação na vida das pessoas, tanto quem está inserido, como quem está próximo. Porque o talento, ele pode até existir, mas é através de muito treino, perseverança, é que se vai haver uma transformação. O futebol tem muita sinergia com o cooperativismo. Por quê? Porque é a união das pessoas que entregam o resultado final. A união faz a força. Quando um atleta está lá no campo, ele é protagonista, mas lá com ele também tem famílias, tem sonhos juntos. Nós acreditamos que juntos é possível chegar mais longe, juntos é possível desenvolver não só um pedaço da comunidade, mas como um todo. A Federação sempre incentiva as categorias de base. E essa é a importância do Cicrede também para a Federação, para essa parceria. Parceria fechada. E agora nosso encontro é em campo. E a competição começa a partir do dia 25 de fevereiro. Fique ligado em nossas redes sociais e no site da Federação e acompanhe os resultados.